Tu achas que eu com 3 classes de armas a trollar, não vou jogar direito... 4 snipers, Joel? Pois, é o que eu estou a dizer, 4 snipers. Ah, a gente tinha dito 3. Eu quero subir lá cima. O outro que eu vou jogar conosco, o outro do jogo anterior. Assim, tenho arma de merda a fuseligo. Arma de merda a médica. Arma de médica a merda a sniper que eu troquei. Ei Angel, somo aqui. Não vale a pena subir, Cris. Já tem smoke aqui no meio. Não vai saber. Eles podem subir para casa, Cris. Cuidado. O Daniel está aqui em cima. Não. Eu vou morrer porque o meu comando está sem matriz. Eu vou morrer porque o meu comando está sem matriz. Não vou morrer porque o meu comando está sem matriz. Um, 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 dois, três! Um, dois, três! Que chique! Aí, ó joão, mas é melhor muda as de um sniper Não to dizer que estás a jogar mal é só porque já temos dois E os gás parece que não vão mudar Estrada, para ver-se Lá atrás, tudo Passaram dois O quê? O quê? Está lá, vê que não ias morrer O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Só Já sabemos onde está um O quê? 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 Bem, acho que vou pôr isto no Youtube e dizer mais uma rabadela aos portugues O quê? 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 A garrafão Desafors Com que Vamos lá O que é isso? Falhaços agora Caralho Eu não vi Eu estava a olhar lá para o fundo para ver se encontrava-se noiva Deixaer viver Não é uma perdação lá em cima? Na janela? Eu me timi na no corpo O corpo lá, na base, quase aqui no meio E eu venho da minha Está aqui um a ruxar pelas costas, foda-se Ei, vira-te, vira-te, isso Reviva o gel primeiro Reviveu no velhão Não vai ter tempo agora Se não estivesse revivida nós Não tens tempo, não tens tempo Não, é assim morres, ficas com a morte Se não estivesse revivida nós Já tínhamos postas Talvez a próxima vez Tens de activar essa bomba E aí Tem gente que a gente O que é isso? Eles são mesmo fracos Pessoal eles não estão a brincar, eles são mesmo fracos sinceros Oh que horror Vamos ver Nós ganhamos o round, bomba um pouco A Jota vai ficar para o último por causa da porcaria dos inimigos Round começar Isto é obra do dano Vamos ver RENADE 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 Não está fazendo nada Não está fazendo nada Não está fazendo nada Não está fazendo nada Ele é solução Está com a 3? Brincas A gente vai longe da nossa explosão. A reunião começa. Oh, cheio. O que é isso? Ainda está ai cara Faltam 2, meio de 15 minutos Jesus Faltam 15 minutos Você é chinelo? Chinelo, chinarela, dá ai Já sabes, só bala chinarela Faltam 15 minutos Faltam 15 minutos Faltam 15 minutos Oficialmente podemos dizer que fomos carregados Por este trabalhão 5-13 Os edifícios da bomba Vamos mandar uma mensagem de dizer Vocês tem que vir aqui para o clã E senão ninguém me ensina a jogar ai E depois ele sai todos do clã Oh pai eu ainda fiz-te a ideia que eu acho que foi Acho que foi ao Bernard Eu acho que não fiz-te a ideia nenhum Eles eram fracos Eram fracos sinceros Não era Não era contra secundárias Nem acho que um Seiscentas e tal ouro Tipo sérios, sérios já deve ter chegado Pai acho setecentas ou oitocentas no minimo Oitocentas no minimo Ah pai eu não sei mas ele já deve estar perto das quinhentas Deixa lá ver É bem o tempo que já não está aqui investido Quatrocento e sete minutos Tchau.